Pessoal, vamos falar do orçamento e do PIB. Uma boa notícia, o PIB no Brasil no segundo trimestre ficou estável. Isso é uma ótima notícia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Comedor de Casados do Ancapistão, Libertox, 123 Oliveira 4 e Ancap Tupi. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom, pois bem, o pessoal aqui da Globo está até rindo. Eu fico imaginando a apresentadora da CNN. Felizmente, hoje temos uma má notícia. O PIB do Brasil recuou 0,1% no segundo trimestre e a recuperação perde fôlego. O que esse pessoal está esquecendo? Eles estão esquecendo dos lockdowns feitos por governadores e prefeitos justamente no segundo trimestre. Foi isso mesmo. Quando teve o fim da primeira onda, digamos assim, da pandemia, os primeiros lockdowns e fechamentos de coisas, a economia recuperou rapidamente. Voltou aos níveis da pré-pandemia e estava crescendo rápido. O que aconteceu quando chegou essa segunda onda? Os governadores, de novo, fecharam tudo, trancaram as coisas, proibiram a pessoa de sair. Era lógico que isso teria um problema da economia, né? É o que o pessoal está falando. Ah, não. O papo dos pandemians é saúde em primeiro lugar, vida em primeiro lugar, a economia a gente vê depois. A economia chega, meu amigo. É lógico que ia ter redução com relação a esses trancamentos todos que teve aí na segunda onda de lockdowns e trancamento de coisas, né? São Paulo ficou fechado um monte de coisa. Aqui no Rio de Janeiro, que não teve nem grandes aumentos de mortes, nem de internação, fechou tudo de novo, proibiu pessoas de ir à praia. Mesmo o prefeito falando que sabe que praia não é lugar de contágio, porque o vírus não transmite em lugar aberto, trancaram praia, proibiram praia, fizeram aquele absurdo todo aqui, no final das contas, era lógico que isso teria um impacto na economia. Eu vou ser sincero com você, isso aqui é uma ótima notícia. Esse nível de ficar na estabilidade está ótimo. Isso significa, o pessoal está colocando aqui, não, que a queda, realmente, o governo Bolsonaro não conseguiu na economia. Caramba, acorda, foram os prefeitos e governadores que fecharam as cidades todas aí, nessa segunda onda aí da pandemia, que tá lógico que isso ia ter um custo econômico, não tem como evitar esse tipo de coisa. E no final das contas, é exatamente o que a gente tá vendo, a gente tá vendo que o custo econômico foi muito pequeno. Eles esperavam que tivesse uma queda realmente, né? Porque essa é a grande preocupação deles, que eu falei pra vocês. Tudo vai depender agora, a chance de Bolsonaro em 2022 vai depender da economia. Não é jogo-ganho, não, tá? Ele tem uma chance enorme, porque, como eu falei, em termos de queda de popularidade, acabando a pandemia, a popularidade dele tende a crescer de novo. Mas a questão toda é a economia. A inflação tá alta, a economia não está totalmente sanada, não. Mas tá crescendo bem, repara isso. Isso aqui é uma coisa muito importante. Ficar no zero no segundo trimestre é ótimo. Porque o primeiro trimestre teve um ganho grande, né? Aumentou bastante a economia, o PIB. Isso é uma coisa excelente. Voltou ao nível da pré-pandemia. E no segundo trimestre não teve alteração nenhuma. Mesmo com todos os lockdowns e fechamentos que houveram em virtude da segunda onda. Então é isso que o pessoal tá tirando da equação aqui, tá fingindo que não, que é culpa do governo. Mas não, isso aqui mostra uma gestão excelente da economia pelo governo Bolsonaro nesse meio tempo. Ele tá fazendo a recuperação da economia. Realmente tá recuperando. Na verdade é essa. Chega a ser surpreendente que tenha se mantido estável. Eu imaginaria que no final deveria cair o PIB nesse segundo trimestre em função dos lockdowns. Não caiu. O fato de ficar no zero a zero tá excelente. Isso é um resultado de se comemorar no final das contas, né? E aponta que agora, no terceiro trimestre, que a gente tá nele agora, né? Terceiro trimestre é julho, agosto e setembro. Então a gente tá no meio dele ainda, mas tudo indica que deve voltar a crescer agora, uma vez que essas medidas já foram, em sua maior parte, retiradas, né? Vamos ver, o pessoal, a oposição sabe que a grande disputa em 2022 vai ser a política. Então eles ainda vão tentar fazer de tudo para embarrear o governo. Se puder fazer mais lockdown, eles vão fazer variante delta. Não sei o que lá, faz lockdown. Aquele negócio, né? Economia a gente vê depois, economia a gente vê depois. É a lógica desse pessoal. Eles sabem que realmente, se a economia não andar bem, se não tiver uma recuperação, se não conseguirem domar a inflação até o ano que vem, a coisa vai ser complicada para o Bolsonaro. Vai ficar mais difícil na eleição, né? Mas esse resultado aqui é um resultado excelente no final das contas. Vamos ver se eles conseguem agora o grande desafio, que é conter a inflação. Isso realmente tá pegando. Bom, mas para esse aspecto da inflação tem uma notícia boa. O governo mandou para o orçamento para o Congresso agora, sem o novo Bolsa Família e com o pagamento de precatórios. Isso aqui é a perfeição. Eu acho que o orçamento deve ser aprovado deste jeito, sem o novo Bolsa Família e com o pagamento total dos precatórios. Como eu já falei para vocês, precatório é um absurdo. O governo perdeu para você na justiça. Olha, a justiça é estatal. A justiça tem uma tendência enorme de dar ganho de causa para o próprio governo. Tem um monte de situações que o governo deveria ser condenado na justiça e acaba não sendo porque os juízes imaginam que o governo tem uma função social, ele tem uma importância social, então, na verdade, não vale a pena, ele tem primazia. Então, mesmo nas poucas vezes que você consegue convencer o juiz, o juiz dá ganho de causa à pessoa, o governo tem que pagar aquela pessoa por ter feito uma merda, o governo não paga, dá um papelzinho lá ao precatório, que é uma porcaria, ele tem que pagar mesmo. Bom, é lógico que Bolsonaro está querendo reverter isso daqui porque ele quer botar o Bolsa Família, porque para ele, eleitoralmente, é outra coisa muito importante. Eu já falei para vocês, eu acho que isso não é o crucial. O importante é a economia estar bem. A economia está crescendo e a inflação está domada. Estando nessa situação, Bolsonaro não tem o que temer, não tem nenhuma chance para Lula e o resto do pessoal, pô, faz-me rir, né? Terceira via já virou motivo de chapota aqui no Brasil. Então, no final das contas, não tem grandes problemas com isso daqui. Esse tipo de coisa é o ideal. Agora, repara uma coisa, né? Eu estava dando uma estudada nisso. Por que tem tanto precatório para o ano que vem? O que houve que, de repente, no ano que vem, tem uma quantidade enorme de precatórios a ser paga, diferente dos outros anos? E aí me ocorreu a ideia que é justamente mais um truque do pessoal do STF, né? Porque, em última análise, quem determina essa quantidade de precatórios é a justiça. E o que está acontecendo? Como eu falei para vocês, eles sabem que um fator para você, o que reelege político é a economia. Se a economia estiver bem, o político está reeleito. Não tem essa, não. A questão toda, mesmo Dilma... Bom, Dilma só foi reeleita em 2014, apesar da economia ruim, porque ela fez um monte de sacanagem antes. Lembra? Congelou gasolina, fez um monte de coisa para tentar mostrar a economia um pouquinho melhor e fez um monte de golpe na eleição que a gente sabe que teve, né? Gastou dinheiro público à vontade para se reeleger. No final das contas, não teria se reeleito se não fosse isso. A reeleição de Bolsonaro cai na mesma coisa. Se a economia estiver bem ano que vem, ele se reelege fácil. Se estiver ruim, aí a coisa vai mudar de figura. Vai depender de até onde ele vai para usar a máquina pública para se reeleger. Se ele quiser usar igual a Dilma usou, ele se reelege também. Se ele for mais consciente e não quiser sacanear todo mundo, pode ser que ele não seja reeleito. Mas vamos ver. Está muito cedo ainda para esse tipo de coisa. Mas repara, repara o jogo aqui. O STF jogou um monte de precatório para pagar ano que vem, justamente para Bolsonaro não ter recurso para fazer, por exemplo, Bolsa Família, esse tipo de coisa. Na verdade, Aliança Brasil, não, como é que é? Avança Brasil, Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil dele lá. Olha só, eu acho que isso aqui está ótimo. Tomara que o Congresso aprove isso. Bolsa Família é o tipo da coisa que eleitoralmente é ótimo, não tenho dúvida não. Mas, na prática, isso é ruim para a economia. O motivo pelo qual a gente está tendo tanta inflação neste momento é justamente pelo governo estar jogando tanto dinheiro no mercado. Está jogando dinheiro à vontade nesses auxílios emergenciais ao longo do ano passado. E isso é que está causando inflação em última análise. É isso e o choque na oferta. Você teve um monte de Estado fechando tudo. Com isso, fatalmente, a produção dos bens diminui. Então você tem uma produção menor e, ao mesmo tempo, você dá auxílio emergencial para o pessoal. Tem mais dinheiro na mão das pessoas. O que vai acontecer? Maior demanda, menor produção, menor oferta, fatalmente aumento de preço. É isso que está causando a inflação neste momento. Se for uma coisa temporária, é a mesma coisa que o Fed está fazendo, falando lá nos Estados Unidos. Eu estou achando que não vai ser, não. Estou achando que lá nos Estados Unidos, principalmente, eles estão piores do que aqui. Porque o nível de auxílio foi muito maior e o nível de problemas de logística estão muito maiores também. Então, eu acho que lá nos Estados Unidos eles estão com um problema maior do que o nosso. Mas o nosso problema também é o mesmo. Se for algo temporário, se for uma coisa, ah, beleza, a inflação está alta agora, mas vai cair daqui para frente. Beleza. A questão é, não tem nada que indique isso não, tá? A inflação realmente é um problema, principalmente devido a esses auxílios emergenciais. Então, esse auxílio Brasil, eu espero, sinceramente, que não passe mesmo. E o pagamento de precatório? Embora seja um truque do STF para sacanear o governo, coisa e tal, tem que pagar mesmo. A verdade é essa. Dinheiro das pessoas. As pessoas ganharam isso na justiça. Mesmo com a justiça a favor do governo, chegou à conclusão de que o governo sacaneou, tem que pagar essas famílias, essas pessoas. Então, pô, tem que pagar, não tem jeito, né? Realmente é um absurdo isso daí. Então, isso mostra que esse orçamento foi enviado com a visão correta, a visão de não criar inflação. Isso aqui é o correto, isso aqui é a coisa que se espera do governo. E eu acho que está excelente. Com esse negócio aqui, com essa excelente notícia do segundo trimestre ter ficado estável, apesar de todos os fechamentos feitos pelo Calcinha Apertada, pelos outros governadores, apesar de toda aquela confusão, ficou estável a economia. Excelente. Isso significa que ela não se abalou com esse tipo de coisa. É uma notícia ótima isso. E outra notícia ótima é o orçamento mais contido, pé no chão, enviado pelo Paulo Guedes lá para o Congresso. Espero que isso aí passe. Vamos entender como é que vão ser as coisas daqui para frente. Ainda tem um grande caminho até o final do ano, né? Esse orçamento tem que ser aprovado até 31 de dezembro. Até 31 de novembro, na verdade, é o prazo. Mas, enfim, 30 de novembro. Mas, enfim, tem que ser aprovado ainda esse ano. Vamos ver como é que isso vai ficar. Ainda vai ter muita negociação no Congresso. O Congresso ainda vai querer botar o fundão eleitoral de novo ali, pode ter certeza. Vamos ver para que caminho que isso aí segue, né? O próprio CNJ, o próprio Fux, ofereceu ajuda para talvez reverter essa questão dos precatórios. Vamos ver como é que a coisa anda. Conforme for, a gente vai ter boas notícias aí em economia ao longo do ano que vem, né? Bom, um outro problema que o pessoal está colocando é justamente a questão da escassez hídrica, né? É um problema que já aconteceu também na época da Dilma, aconteceu na época do FHC. É uma questão que acontece aqui no Brasil, é recorrente. O que acontece é quando tem o fenômeno da Laninha lá no Pacífico, fica sem chuva por muito tempo. Aqui o fenômeno lua dois, três anos. Pode ser que ano que vem seja ainda pior, hein? E realmente tem pouca chuva e com isso os elevatórios ficam baixos. A energia hidrelétrica é excelente sobre um monte de aspectos. É a mais barata que tem, ela gera poucos resíduos, ela tem um monte de vantagem. Mas ela tem essa desvantagem, esse tipo de fenômeno, quando acontece aqui no Brasil, você tem esse problema. Junte-se a isso o fato de que, embora o Brasil tenha um potencial hídrico grande, a maior parte do potencial hídrico nosso agora está lá na região norte. Então, assim, e é muito complicado construir qualquer coisa lá. Vocês viram o Belo Monte como foi cheio de problemas. A minha visão é que a saída para isso é clara, é energia nuclear. É isso que tem que andar nesse sentido. Porque é a energia que é constante, ela é perene, ela não tem problema, pode chover, pode fazer sol, pode ser o que for, ela não vai deixar de funcionar. Então, você precisa ter um colchão de segurança justamente em energia nuclear. É isso que está faltando no Brasil investir mais. Na verdade, assim, se o governo meramente liberasse as empresas para construir usinas nucleares por aqui, eu acho que já seria ótimo. Infelizmente, o governo ainda faz questão de se meter o pé nisso daí, dizer que não, que só o governo que pode ter usina nuclear. Está na Constituição isso, tá? Então, no final das contas, a gente fica preso a essas decisões do governo. Não vejo a hora de inventarem micro usinas nucleares para a gente poder comprar uma e botar em casa. E aí o governo não tem como proibir. Mas, enfim, ainda não estamos lá. É uma pena realmente isso daqui. Isso aqui é uma coisa que é uma tensão, pode atrapalhar realmente a recuperação da economia. Isso é um ponto de aviso. Vamos ver como é que a coisa vai caminhar. Felizmente, nós chegamos em setembro. Em setembro costuma ser a época que as coisas começam a chover de novo. Vamos torcer para essa temporada de chuva agora daqui para frente ser um pouquinho mais forte do que o normal para a gente ter aí uma recuperação nesse troço. Criou-se mais uma bandeira de escassez hídrica, não sei o que lá, que é mais cara ainda que a bandeira vermelha. A vendedora, né? Apesar disso aqui estar sendo creditado ao governo do Bolsonaro, lembra, esse tipo de coisa de energia hidráulica, mesmo energia nuclear, não é uma coisa que você resolve de hoje para amanhã. Isso daí é justamente estar refletindo ainda a falta de investimento que vem desde lá de trás, desde o governo Lula e Dilma. Mas vamos ver, a questão agora é se a gente passa por esse sufoco agora e se a gente ganha pelo menos o aprendizado para tentar diversificar isso mais aqui para frente. Afinal, a gente vai precisar de energia para o Bitcoin. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.